Então vamos lá, após o primeiro passo que foi instalar aqui o expo com react, você vai dar um cd barra para que ele vá para o c dois pontos, depois você vai dar um cd, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, pronto, ctrl scroll do mouse ele aumenta um pouquinho, cd react para poder entrar na pasta do react e aqui sim, estando no caminho correto, você vai criar o projeto, para poder criar o projeto está ali, expo init e aqui vem o nome do projeto, eu vou chamar esse primeiro projeto que nós vamos montar de app, geralmente como eu fiz nos outros, modelo, que vai ser justamente o modelo aqui que eu vou estar utilizando em todos os treinamentos que eu fizer do react.net nesse ano, para não ter que fazer todo o passo a passo de instalação, de criação de projeto, de criação de API, de criação de menu, então eu vou deixar tudo já pronto e todos os treinamentos que eu fizer, todos os aplicativos, este vai ser o primeiro curso daquele aplicativo, então eu vou criar chamando o app modelo, depois a partir daí nós vamos direcionando para cada um dos aplicativos que forem montados, vou dar enter para que ele inicie a criação desse aplicativo, enquanto ele cria aqui o meu projeto, eu vou baixar um programa que eu vou utilizar, eu não tenho ele instalado aqui na minha máquina, porque na verdade eu só uso ele para desenvolvimento mobile, editor de código mesmo eu gosto de utilizar o Sublime Text que é mais leve, porém o Sublime Text ele não tem o terminal, então para o aplicativo mobile eu preciso do terminal, esse editor de código é o Visual Studio Code, talvez você já tenha ele instalado, ou talvez também você goste de utilizar algum outro, pode utilizar caso você já tenha outro, se está iniciando agora, não tem ainda, vamos fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, então baixe aqui o Visual Studio Code, vou baixar ele aqui, para a versão do Windows mesmo, e vou fazer a instalação, só tem uma coisinha que é bom nós configurarmos aqui no Visual Studio Code, que é relacionado ao terminal, então quando terminar aqui de baixar, eu vou instalar ele, não tem nenhuma configuração específica, e vou aguardar também que ele finalize, aqui na verdade aqui eu esqueci que eu tenho que definir qual é o tipo de aplicação que eu quero criar, eu tenho a aplicação em branca, eu tenho a aplicação aqui em branca com o TypeScript e com abas, nós vamos trabalhar com abas, mas eu vou criar essas próprias abas durante a nossa aplicação, eu vou selecionar aqui a opção em branca, estava conferindo aqui se era essa mesmo que eu estava trabalhando nos outros treinamentos, mas é isso mesmo, com o TypeScript, que é uma atualização do JavaScript utilizada aqui no Angular, e aqui nós vamos então estar trabalhando com esse TypeScript, aqui nós vamos depois desenvolver as abas e o menu, mas aí eu explico um pouco mais detalhado, se você quiser depois criar projeto também já com a aba, para poder ver a diferença aqui inicial, tranquilo, mas vamos por enquanto criar esse primeiro em branco com o TypeScript, selecionou, dá Enter, e agora vamos aguardar aqui, para que ele finalize, deixa eu ver se ele já terminou de baixar, acredito que ele já finalizou o download aqui, que estava sendo feito, vou fazer a instalação aqui dele, aqui ó, Visual Studio Code, e não tem nenhum segredo não, tá, nenhuma instalação específica aqui, para ser feito com ele, a única coisa que nós vamos ter que fazer é liberar, mas isso geralmente não vem bloqueado, né, na maioria dos computadores, mas tem aluno que geralmente tem essa dificuldade, então vou mostrar como liberar o terminal dele, caso ele venha com alguma limitação, vou instalar ele aqui ó, tá abrindo já, no local padrão mesmo, ok, vou aguardar também, vamos lá, terminou aqui de instalar, eu vou pedir para concluir, ele vai abrir aqui o programa do Visual Studio Code, tá, o que eu estava falando que em alguns casos pode ser necessário você habilitar, caso os comandos não estejam funcionando no Visual Studio Code, o Visual Studio Code ele trabalha com PowerShell, então você tem que fazer o seguinte, habilitar os scripts do PowerShell, PowerShell, isso aqui só no caso de você, daqui a pouco, a partir da próxima aula, quando nós dermos o primeiro comando, caso você tenha problemas, tá, para poder executar comando ali, já vi alguns alunos terem essa dificuldade, então vou mostrar para vocês, como que eu faço para permitir a execução desses comandos, aqui tem um passo a passo, basta você digitar isso aqui ó, que é set execution policy restricted, aqui mesmo acho que ele já tinha, quando eu pesquisei, me mostrado aqui ó, aqui ó, na verdade é um restricted, né, para poder, é, não deixar restrito nenhuma execução dele, tá, então basta você digitar esse comando que está aqui ó, no PowerShell, no terminal, para poder liberar ele, mas que terminal é esse, né, então na próxima aula eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aberto o PowerShell, mas vou mostrar de uma vez, você tem aqui as opções dele ó, view, terminal, então aqui embaixo ele vai abrir um terminal semelhante, tá, ao prompt de comando, ao CMD que nós estamos utilizando aqui, mas não é o CMD, eu percebo que ele já criou o nosso projeto, é o PowerShell, e às vezes quando você tenta executar um comando aqui nele, ele dá, né, aquela mensagem ali, falando que aqueles scripts dele não estão liberados para aceitar determinado comando, se isso acontecer, é esse comando que eu acabei de mostrar para vocês, para vocês poderem liberar ele.